e fala galera eu vi liga da justiça de zack snyder você assistiu diga aí o que que você achou e vamos começar hoje uma resenha avaliando superproduções aproveita se inscreva aqui no canal deixa seu comentário explana para os amigos deixa aquele like e vamos lá avaliando superproduções liga da justiça com zack snyder gente saiu o tão esperado filme liga da justiça de zack snyder que tava todo mundo super hypado aí para ver eu inclusive apesar de ser um grande grande fã da Marvel né não curtia muitos filmes da DC é tenho até agora uma reavaliação a fazer com relação a esses filmes porque o que eu assisti ontem realmente me tirou um pouco da 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 minha caixinha é de só gostar de produtos da Marvel né para começar primeiramente é um filme que eu não gostaria de assistir no cinema em primeiro lugar que o filme tem quatro horas quatro horas de filme dentro do cinema a não ser que tivesse primeiro ato e segundo ato porque quatro horas imagina gente você ali naquela tensão será que não dá vontade nem de de ir ao banheiro para fazer um pipi pelo menos se a crise de Brasil fosse comigo ela iria umas quatro cinco vezes ela é perder grande parte do filme mas acredito que eu também mais quatro horas de filme é um filme para você assistir em casa mas tirando o tamanho do filme que vou te dizer que foi totalmente necessário é liga da justiça ele tira um pouco o ranço né que as pessoas tinham dos filmes da DC porque porque eu para mim foi a redenção para mim foi o grande bom é até agora dos filmes da DC eu não gostava muito porque era muito mais chegado a galera do x-men ali Marvel né enfim é alguns filmes da DC como Capitão América Thor não 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 fui não fui muito chegado a esses filmes mas esse realmente me tirou é de uma situação em que eu consegui reavaliar esse filme como uma uma super grande produção super grande produção é redundante mas uma merda produção que que não deixa nada a desejar inclusive indico a todos vocês que assistam é eu paguei uma fortuna para ver esse filme na net né assistindo não tava ali mega ultra super power lançamento a 50 reais acho que eu nunca paguei tanto num filme para assistir de casa já paguei no cinema mas 50 reais para assistir de casa realmente tava salgado eu olhei para Cris ela olhou para mim e falou ó beleza fica como um presente para você então ela deu o carimbo aceito Cris Brasil falei beleza então vou alugar 50 conto meu Deus é suado mas eu vou alugar o o liga da justiça e vou conseguir assistir realmente de primeira mão pelo menos no primeiro final de semana né que 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 estava lá em em circuito né agora não nos cinemas mas nas redes streamer né ali no no caso da net no nau e consegui assistir apesar do preço mega ultra super power salgado mas vou te dizer que valeu cada centavo vamos lá então agora para para as avaliações um pouco mais criteriosas eu já tinha lido uma sinopse é e sabia que o filme não era em widescreen era em formato 4 por 3 né é o que na verdade não me incomodou nem um pouco de verdade porque o filme ele tem um andamento muito bom ele tem uma fotografia boa ele tem quadros amplos que que dão é profundidade que dão imensi que dão imensidão né na na história contada cenas de batalhas e com muita gente apesar de não detalhar muito mais compartilhar muito essas cenas né é mas eu consegui ver numa tela de tv no caso consegui assistir sem que mim que 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 influenciasse muito o lance do lã61 cri e ediscreen e e digo para vocês que não não me... não me... não me... mimimi... porque o que acontece? A gente está acostumado aos filmes novos depois que veio o formato widescreen a gente está acostumado a todos os filmes serem nesse formato, e aí vem uma megaprodução em que você esperaria que fosse numa tela inteira e de repente vem aquele quadradinho como se fosse em formato SD de antigamente E sinceramente não me incomodou nem um pouco O filme dá uma continuação ao Batman vs Superman Que não foi um filme que agradou a todos Muitos odiaram, muitos também amaram esse filme Eu vou te dizer que eu assisti há pouco tempo Pra rever, até mesmo pra dar esse plot point Pra assistir o Liga da Justiça E ele dá uma continuidade É chamado de Snyder Cut Então ele pega a continuidade do Batman vs Superman Pega alguns cortes do Liga da Justiça de 2017 E faz uma obra muito interessante Com cenas novas, bem detalhadas Em cada personagem, dividindo o filme em capítulos Se eu não me engano são seis capítulos E mais um epílogo no final Prometo pra vocês que não vai ter spoiler Nessas minhas explicações aqui Até porque no spoiler é uma das minhas maiores referências aqui no canal Mas mentira, vou botar uns spoilerzinhos sim Mentira, não vou botar spoiler não Porque eu acho isso sacanagem Com quem ainda não viu Então vamos lá Vamos falar um pouco de cada personagem O Batman O primeiro Batman que eu vi Foi lá com... Que teve o Coringa com o Jack Nicholson Que se eu não me engano foi do final dos anos 80 Início dos anos 90 Em que o Batman era um Batman criado pela primeira vez pro cinema Esse Batman do Ben Affleck Eu acho ele muito... Muito fiel ao que era do Batman antigo Eu gosto do Ben Affleck No papel do Batman Até porque ele mostra uma segurança Ele mostra uma frieza Que eu acho que o Batman necessita Se bem que tem os tons de comédia ali Nas piadas em que ele fala a respeito do dinheiro dele Porque comparado por exemplo com o Tony Stark Da Marvel Ele brinca muito com esse lance do capitalismo Então você vai ver ali Algumas brincadeiras Algumas referências A grana que ele tem Desse tom cômico também Nesse Batman Do Ben Affleck Superman Superman é assistir O primeiro Superman Com Christopher Reeves O grandioso Superman O primeiro Superman E que pra mim era referência master E agora né Com esse grandalhão aí Que é o Cavill Ele faz muito bem o papel dele e tal Mas não sei Eu ainda sinto Ainda sinto falta ainda De uma pegada De um olhar Da sensibilidade Do Superman O Superman Ele via mais a humanidade Ele olhava Eu vejo esse Superman Muito egocêntrico Sabe Não sei porque Eu vejo ele muito Ó Eu sou o Super Ó Eu sou o Ultra É Sou eu mesmo Sabe Eu não vejo ele Preocupado com a humanidade Com os seres humanos Como o Superman Do Christopher Reeves Em Superman 1, 2, 3 e 4 Que foi um grande clássico aí Do cinema E eu acho Eu sinto falta um pouco disso Nesse Superman Mas eu acho que ele Executa o papel muito bem Muito bem Muito bem Conforme o solicitado né Pelo diretor Eu acho ele muito sério Mas eu acho ele Sei lá Meio poser Não sei Minha opinião né Enfim Mulher Maravilha Mulher Maravilha A Gal Gadot Ela veio Pra ficar né Eu acho que ela Executa muito bem O papel dela Como atriz Acho que ela Deu vida Perfeitamente A esse personagem Não sabia Que a Mulher Maravilha Era tão forte Não acompanhava Sabia que ela era Super poderosa Mas como Uma Amazona Uma Uma deusa Uma Uma grande Poderosa Do Olimpo Ali das Amazonas Das Amazonas Ela Ela tem realmente Uma força E uma velocidade Impressionante Que nem eu Realmente Lembrava disso Mas Ela Ela executa Muito bem Esse papel De mostrar Uma Mulher Maravilha Que dá Inclusive O empoderamento Que as mulheres Precisavam ver Numa super heroína Eu acho que ela Ela demonstra Isso Num papel Super importante Na representatividade De um personagem Feminino Eu acho que Fez muito bem Pra muitas mulheres Assistirem Essa Mulher Maravilha Com tanta Firmeza No falar No olhar E no poder Dela Em absoluto O Aquaman O Aquaman Eu acho ele Meio Boêmio Ele é Sei lá Ele é Ele é Meio Wolverine Ele A estética A estética dele Daquele modelo Do Jason Momoa Que era um modelo Que se tornou ator E executa muito bem O papel de Aquaman Mas eu ainda vejo ele Meio poser Sabe A galera Colocando ele Em duas ou três cenas Pra mim Desculpa Totalmente desnecessário Tirando camisa Porra O cara Ele deve ter uma Coleção de camisas Porque Toda hora que ele vai Entrar na água Ele tira a camisa Mas engraçado Ele não tira Então ele entra Onde ele coloca Aquela calça Ele tem um guarda roupa Submarino Se ele tem um guarda roupa Submarino Pra guardar a calça Por que ele não guarda Também a camisa Tem que ficar toda hora Tirando Pra ficar mostrando Aqueles Músculos Que o Jason Momoa Tem E que isso com certeza É uma chamada de marketing Pra mulherada Assistir Com certeza Isso daí Ninguém Tira o meu tipo De pensamento Que isso é coisa de marketing Mas Ele É um cara que Eu vejo como Wolverine Porque ele tem o lado Beberrão dele Ele tem A boemia Tem O lance dele Tá ali Com Os nativos Da Da terra Meio terra Meio mar Ele ainda Não se decidiu Por completo Mas Eu vejo ele Um personagem Muito Muito Que ainda tem Muita história Não individualmente Num filme Só dele Acho que um filme Só dele Um Aquaman Dois ou três Não renderia Muito mais Coisa Não Acho que não teria Muito mais História Não Mas Ele Em Liga da Justiça Ele Com outros Personagens Eu acho que ele Serviria bem De Escada Como ele serviu Ali De escada Nesse Liga da Justiça Apesar de ter ali Os momentos Importantes Dele Que ele Se colocava ali Muito presente Né E Interessante Interessante O Ciborgue Gente Ciborgue Eu acho que Tudo bem Ele teve lá O lance dele Que ele Que ele Sofreu o acidente Perdeu a parte do corpo Mas eu acho ele Muito rancoroso Sabe Com o pai Não sei Eu acho que ele Devia ter um pouco Mais de amor No coração Se é que ele tem coração Né Porque o Ciborgue Ele foi todo Remontado É Diante Do acidente Dele É Através De uma Tecnologia Alienígena Então Pra quem não conhecia A história dele É aprofundado Um pouco mais Da história Do Ciborgue Da mesma forma Como o Flash É Que conta um pouco mais Sobre a psique dele Mas eu acho ele Meio rancorosinho Né Vai Vai Libera um pouco mais Esse coração O cara tem Ele tem poder Ele tem O domínio De muita coisa ali Que é interessante Como super herói Não É Somente pela força física Que pelos Pelas armas Que ele tem Mas pela tecnologia Que ele pode Alcançar E E Ajudar De uma forma Em geral É Os super heróis Os super amigos Ali Da Liga da Justiça O Flash O Flash Ele tem Aquele tom Cômico Dele Né É Muito parecido Com o Spider-Man Com o Homem-Aranha É É Um garoto Que vislumbra Estar ali Junto com seus ídolos Né Ele tem O Superman Como um grande herói Ele não crê Quando Quando tá do lado Do Batman E eu vejo ele Como o lado Assim Um pouco mais Infanto-juvenil Pra trazer realmente Esse público Pra não ficar uma coisa Muito sombria Muito séria Né O Superman Aquele É Que Ó Eu sou o Super O Batman Ó Eu sou o Rico É O A Mulher Maravilha Ó Eu sou A Super Poderosa O Aquaman Ó Eu sou o modelo Do Peito Estufado E o Ciborgue Ó Eu sou o garoto mimado Que Que sou rancorosinho Então Ele vem É Pra Pra diminuir Um pouco Esse Esse Ó Ó Ó Ele vem Pra Pra trazer um pouco De humildade Né Pra essa galera Pra esses super heróis Que Que são super Né Não Não tem por que negar É Gosto muito Eu assistia É Super amigos Né Nos anos 80 Anos 90 Passava esse desenho Na Globo Na Xuxa E eu assistia Era muito Muito fã Inclusive Sentia Falta É De na Liga da Justiça Ter lá os Super Gêmeos Ativar Tinha que ter Os Super Gêmeos Desculpa Pra mim Liga da Justiça Sem os Super Gêmeos Não é Liga da Justiça Tem que ter Os Super Gêmeos Ativar Pra ficar uma coisa lá Forma de uma barca de gelo E a outra Era uma forma Sempre de um bicho Né Os dois irmãos gêmeos Lá Enfim Sentir falta Dos Super Gêmeos Mas Esse sexteto Digamos assim Eles Eles cumpriram Muito bem O papel De quem É fã Realmente Do 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 desenho Animado Dos quadrinhos Principalmente Né Porque teremos Aí É A ilustre Presença É Muito mais Marcante Nesse Liga da Justiça Do Do vilão Principal Né Que é o Darkseid Que vem agora Numa versão Muito mais Sombria Muito mais Poderoso Com muito mais Súditos E Dando muito Mais medo Com que O mundo Realmente Possa ser Dominado Por esse Lado Dark Né Darkseid Né Por Por essa Galera do mal Mas O bem Normalmente Vence E Não é Spoiler O bem Não sei se vai vencer Então vocês vão ter que assistir É Fica aí Diversos Plot Points No final Do filme Pra Pra você Ter ali Um gostinho De quero mais É Se você passar Os créditos Ali No final Do crédito De repente Aparece Alguma coisa Então também Não vou falar A respeito Disso Vou deixar você Nessa curiosidade Pra você procurar Ali E Liga da Justiça Veio pra Tirar Aquele Aquele ranço Que eu tinha Dos filmes da DC Como eu falei Porque eu achei Realmente Uma super produção Uma história Muito bem contada Eu li em algumas Em algumas Alguns comentários De críticos Que o Zack Snyder Ele teve alguma interferência No roteiro Tentaram interferir Pra que ficasse Um pouco mais leve Né Mas acredito Que Que É um filme Que até Essa nova geração Já estaria apta A assistir Com tranquilidade Porque tem os seus lados Um pouco mais Tranquilos Né Sem Sem muita Somente Pegando a parte Da violência Tem uma parte Muito psicológica Que é colocada Em questão Em alguns personagens Secundários Como a Lois Lane Mas isso é uma coisa Que vocês vão assistir Vão entender Ou não Né A respeito dela E Do Clark Kent Mas Existe O retorno Né Do Superman Como Ele vai retornar Como eles vão fazer Ele voltar A vida Já que ele tinha Morrido lá Em Batman Versus Superman Vocês vão ver Essa Essa Transformação Dele Cadáver Na Trazendo ele A vida Novamente Que Que é uma parte Muito interessante Outra parte Também super interessante Que eu gostei Foi A junção É Da Da A união Né Do 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 povo De Atlântida Com As Amazonas E O povo Da Terra Para Para Lutar No início Do 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 Filme É Contra O A galera Lá Do Dark Side Para Para Mostrar O Que Que Vai Acontecer Então O filme É muito Bem Dividido Nessas Seis Partes Ele Conta Muito Bem A história E Dá Muito Bem Para Você Assistir Em Casa Tranquilamente Eu Levei Quatro Horas Do Filme Efetivamente eu assisti o filme em 6 horas eu comecei a assistir tipo meia noite e entre as paradas pra levantar pegar um umbilicotico, pra pegar um umbilisquete, pra ir ao banheiro eu levei 6 horas então eu terminei 6 horas da manhã mas sabe, com um dever cumprido de conseguir ter assistido uma obra tão esperada, tão hypada, que a galera realmente tá comentando demais e veio realmente pra modificar a cabeça de quem não gostava da DC Comics então eu super indico pra que vocês assistam o quanto antes antes que venham realmente os spoilers né, as pessoas que não conseguem segurar a língua e falam mais do que devem e fique já, né, afinal jornal de ontem e notícia de anteontem então vale a pena cada centavo gasto mesmo que seja 50 reais se você tiver oportunidade eu já vi gente conseguindo comprar o filme aí por menos de 10 reais mas não sei como não consegui encontrar em alguma plataforma que enfim pode ser pirata eu sou anti-pirataria não gosto então eu comprei ali no original acho que vale muito a pena deixa eu ver mais o que eu anotei aqui pra pra falar pra vocês é... a dublagem gente não poderia deixar de lado a dublagem que está impecável então assistam dublado se você alugar minha sugestão primeiro assiste dublado assiste dublado porque eu primeiro eu defendo a dublagem brasileira e a boa dublagem então eu super indico esse filme dublado assista dublado antes pra você ter uma noção de quão impecável foi de quantos parabéns a galera está dou destaque ao Francisco Júnior meu camarada na voz do Aquaman sempre ali impostando muito bem no Superman e também do Batman vocês estão de parabéns os dubladores tiraram o Onda Master aliás todos eles e depois assistam Legendado pra vocês terem esse comparativo e vocês entenderem que a dublagem brasileira ela está muito além do esperado do que as pessoas falam que não é uma coisa legal tal pra um filme tão grande um quase blockbuster né apesar de quatro horas de filme esse filme de proporções tão magnânimas as pessoas acharem que ah não não fica legal o filme dublado vai ficar piegas em determinados momentos por conta das piadas mas garanto a vocês vale muito a pena ver dublado então Liga da Justiça de Zack Snyder eu considero um filme necessário eu não estou ganhando nada com isso aliás só ganho visualizações aqui no canal por favor aproveita deixa o curtir compartilha com os amigos em geral e é um filme realmente necessário pra galera que só gostava da Marvel né se você não gostava da DC Comics por favor assista Liga da Justiça de Zack Snyder o Snyder Cut Cut Snyder Cut que realmente está tirando onda master né e é um prato cheio pros fãs da DC que agora é tiraram onda de uma forma excepcional em que não deixa nada a desejar de Vingadores apesar de serem duas partes né quem sabe segundo o próprio Zack Snyder né não vai ter uma uma continuação né porque pra pra ele seria o último o último filme com personagens da DC mas pelos plot twists eu acredito que possa ter sim uma continuidade nesse filme é acho também que seria necessário uma continuidade e tomara que tenha essa continuidade se tiver certamente estarei aqui dando a minha opinião que é muito pessoal espero que entendam né porque eu sempre fui team Marvel e agora estou é tirando o chapéu pra galera é da DC parabenizo a Warner Bros é pela grande produção e é isso aí gente assistam Liga da Justiça de Zack Snyder o quanto antes vocês não sabem o que estão perdendo beleza então aproveita se inscrevam no canal compartilhem com os amigos comenta muito comenta muito o que que vocês acharam quais as suas expectativas se você tá hypado hoje é um vídeo extraordinário que eu não podia deixar pra amanhã então como eu assisti nesse sábado no dia 20 o vídeo já foi colocado aqui no ar agora no domingo no dia 21 então espero que todos comentem e vamos lá vamos assistir Liga da Justiça de Zack Snyder beleza um abraço e fui PULLE PULLE um a pôr a pôr pôr a pôr 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri